Olá pessoal, vamos agora fazer alguns exercícios para a nossa cervical. Bom, são exercícios rápidos que dá para a gente fazer tanto sentado quanto em pé. De preferência que nós façamos eles em pé. Bem, o primeiro movimento que eu preciso para o meu corpo é abrir os ombros. Abrir os ombros para já começar a possibilitar a movimentação da minha cervical. O primeiro movimento é jogar o meu queixo para frente e voltar por cinco vezes. Então, eu jogo para frente e volto por cinco vezes. O segundo exercício é fazer o movimento contrário. Jogar para trás a minha cabeça, o meu pescoço. Quantas vezes? Dez vezes. Por que cinco vezes para frente e dez vezes para trás? Porque no dia a dia, nós já jogamos, a maioria dos nossos movimentos é para frente. Então, eu tenho que quebrar essa tensão anterior jogando para trás. Então, peito aberto, ombro aberto e jogo dez vezes para trás. E aí E aí E aí E aí